Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá, oi? 1, 2, 3, tá Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, e estamos no Servidor Avançado E a gente vai tentar jogar uma partida rankeada aqui, que eu quero mostrar pra vocês como é que tá um novo mapa aí Um mapa de bermuda, ficou todo reformulado, todo mais bonito, todo mais tiosudo Então já deixa um like aí e bora pro vídeo Vamos começar aqui a partida, vamos entrar aqui uma rankeada Será que a gente consegue entrar, velho? Tá ruim pra caramba pra entrar aqui no modo rankeado Deixa eu ir aqui novamente Eu consegui entrar fazendo isso aqui, cara, indo aqui E galera, muita gente tem perguntado assim Ah, não tô conseguindo entrar, eu fiz o... eu fiz a inscrição lá e o meu fica dando... o servidor estará pronto em breve e tal Mano, não é todo mundo que fez a inscrição que vai conseguir entrar, cara, tá? Tenha em mente isso A Garena Libera, se não me engano, são pra 5 mil pessoas, tá? Não é pra todo mundo, tá? Então os primeiros que fizeram vão conseguir entrar Normalmente tem uma data no calendário, não lembro quando que foi que eles falaram Mas tem um calendário novo, onde que você entra por agora e depois talvez você entra novamente Ó, mano, que legal esse efeito, cara Muito da hora, eu já vi vários fazendo esse efeito aí, não sei o que que é esse efeito, mano Bem bacana Esse aqui é o novo lobby, né? Muita gente já viu como é que tá, ó Tem esse evento aqui, ó, provavelmente vai ser um evento dia dos namorados ou algo assim, né? Mas só que dia dos namorados tá tão longe, cara, né? O lobby aqui, ó, como é que ficou Quando você dá um tiro com a arma, vem com as relações, ó Bem bacana, né? Ficou legal, meio apocalíptico, né? Parece que passou um trem aqui e destruiu tudo Tanto que essa imagem aqui mostra também tudo quebrado e tal, né, mano? Bem louco, né? E entramos no mapa bermuda Cara, aqui eu vi duas coisas bem bacanas que eu já vou mostrar pra vocês Duas coisas novas Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês o mapa Aqui mostra os drops especiais que tem na partida Que podem cair, né? Incluindo aqui o plasma e tal A WM, a munição perfurante e tal As letras aqui do mapa mudaram E eu vou cair, mano Eu vou cair aqui em Factory Que Factory tem uma mudança muito bacana, mano Uma mudança bem grande em Factory E eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou em Mars Electric Factory e Mars Electric Se a zona não fechar antes vai dar beleza pra eu mostrar pra vocês Tá ok? Então vamos lá, ó Tamo caindo ali, ó Daqui de cima você já vê, ó Isso aqui, ó Que não tinha Olha como é que tá Esses tonelzão grandes aqui também não tinha Agora tem aquilo ali, ó Tá vendo? Essa construção aqui também não tinha Agora também tá aparecendo isso Tá? É... O chão aqui mudou, né? O piso aqui mudou Essa escada aqui em volta de Factory também mudou Muita coisa E a textura também A textura da skin mudou Os barril agora, ó Eles tem essa áureazinha aí Que eu não sei bem pra que que serve Tá vendo? Tem tipo uma áurea aqui Ó Agora eles estão diferentes Eles, todos os barril Aparece esse negócio em volta, ó Não dá de estourar não Eu acho só no tiro Vamos lá Os barril aqui estão diferentes Deixa eu pegar aqui uma Umas armas aqui Tarará Deixa eu ver se não tem ninguém pra ali Tem não Tomara que eu não morra rápido, né, velho Porque aqui na ranqueada aqui tá Às vezes cai boot Às vezes não cai, então Então aqui você já vê que o chão tá diferente Esse muro aqui mudou, né A cor dele, ó Tá bem diferente também Né Aqui uma Essa muda as diferenças Então aqui Esse muro aqui não tinha esse pedaço Ele só vinha só até aqui, né E ele era quebradinho aqui Agora tem ele incompleto Construíram mais esse muro Né Aqui atrás, ó Esse aqui era um quebrado no muro Agora é uma porta Ó Lá também era um quebrado Virou uma porta Tá Essa área toda aqui mudou Tá Vamos pegar aqui esse upadorzinho aqui Já Bá Pra gente ficar bem Chanzudo Vamos ver o que mais que tem aqui, cara Eu ia fazer live, cara Só que minha internet tá muito ruim Então não deu de fazer live Então eu resolvi gravar Ó Aqui era um outro quebrado Eles fizeram uma porta Tá, beleza Vamos ver aqui em volta Aqui Vamos dar uma volta aqui Pra mostrar tudo certinho Deixa eu pegar esse cocumelozinho aqui Pra Ficar chanzudo ali no EPzinho, né Eu tô usando o novo personagem O Álvaro Tá Que a Habilidade dele é a granada, né A granada dele É mais poderosa, né A granada Tudo que envolve explosão pra ele Fica mais poderoso, tá Ele tem mais Ele tira mais dano Digamos assim Beleza Vamos pegar aqui Uma mochila 3 Então aqui também mudou Você pode ver Que aqui, ó Tá diferente, né Vocês vão vendo aí, cara E depois vocês comentam aí As principais mudanças Que vocês estão notando No vídeo, beleza É Aqui, ó Essas construções aqui Estão parecidas Não, estão iguais Aqui Estão iguais Galera O vídeo vai ficar um pouco longo Então eu peço pra vocês aí Não pula não, mano Pra você dar esse bop aí pro vídeo Mano Pro vídeo ficar mais recomendado E tal Tá beleza Pra dar essa força pra nós Ó Olha lá, ó Esses barril ali Foi o que eu falei Que tinha mudado Tá vendo aí, ó Que tá esses barril ali Deixa eu pegar aqui Um estranho aqui Que tem uma granadinha Ó, tá vendo Aqueles barril ali, ó Que não tinha Só era essa plataforma Então agora eles acrescentaram Aquilo ali E lá em cima também tem aquilo ali Eu depois vou dar uma olhada Lá em cima Deixa eu só ver aqui O que que tem mais aqui Eu posso coletar Beleza O barril aqui, ó Ele tem essa Essa aura aí Pronto, explodiu Já foi Muito bem Vamos Vou dar uma volta em volta Aqui da factory Pra mostrar pra vocês Essa escada aqui, ó Que eles colocaram aqui Ficou bem da hora Essa escada Eu achei legal, ó Você pode descer por ali Por aqui Eu acho que é só pular Que você cai lá Mas não vou pular não Que eu quero ver tudinho Aqui nos seus detalhes Essa construção aqui, ó Tá vendo, ó Que não tinha Aí em cima Agora tem Beleza Mano, já tem um cara Com uma grossa ali Matando meio mundo, ó Vamos lá Vamos ver aqui O que mais tem aqui Vamos entrar aqui em cima E vamos ver se mudou Alguma coisa aqui pra cima Também Factory Vamos lá Vamos subir aqui Não dava de subir Pra aquela parte de cima Vamos ver se ainda Tá dando de subir Aqui Eu não sei, mano Porque eu também não entrei Outra coisa que mudou Aqui, ó Esse íconezinho da panela Tá vendo? Agora tá diferente O botãozinho de tiro da panela De tiro da panela Né? Ficou diferente O botão de tiro Isso é que talvez vocês notaram Ó Se eu tiver com o facão Vamos pôr ele aqui na mão Olha lá como é que fica Fica uma faca, né? E a panelinha fica a panela Não sei se isso tá diferente Depois eu vou ter que cair Lá em cima de Factory Pra ver se mudou Alguma coisa lá em cima Mesmo, né? Muito bem Então já visualizamos Todas as principais Diferenças aqui Isso aqui O cara tem que vir com o tempo Aqui Andar bem de boa Pra poder mostrar Tudo certinho Aqui pra vocês, né? Agora, cara Eu vou lá em Clock Tower Não, Clock Tower não Onde foi que eu falei Mars Electric Vou lá em Mars Electric Calma aí Deixa eu só ver aqui Deixa eu pegar aqui O revelador de safe Ver se vai dar de ir lá Antes de fechar Deixa eu ver pra onde tá fechando Pique mil Vai ter que dar Vamos lá Deixa eu só pegar Bastante coisa aqui Munição Equipamento Aqui Porque os caras aqui Enfim Ranqueada, né? A vantagem, cara Que eu achei assim Vantagem e desvantagem, mano É que a Garena Ela liberou É... Os acessos aqui Assim Meio que Aleatoriamente, mano Então caiu muito Muita Muita criancinha Até mesmo aí De sete Dez anos Entendeu? Então não estão fazendo vídeo Cara, não estão reportando Não estão fazendo nada Eu já refiz Dois reportes de bug Porque o servidor avançado É isso É você ir jogando E testando as coisas E vendo o que que tá bugado O que que não tá O que que tá funcionando E você reportar Como que você reporta No servidor avançado Você grava Né? O erro que deu A frequência dele Você comenta Depois lá Quando você for mandar Isso Aí você posta Esse vídeo Ou foto Ou print Você tirar Você tem que postar Na internet isso Seja no Facebook Seja no YouTube Você vai postar É... O erro que você viu Entendeu? E vai Pôr o endereço Lá na sua reclamação Lá naquela página Onde você baixou O aplicativo Do Free Fire Você vai postar lá Entendeu? Pra Ragarena Ver o que que tá de errado Beleza Vamos ver aqui Factory O que que... Ó, é... Mars elétrico O bingolão Ó lá Você pode ver que agora Ele tá bem maior Bem grandão, né? Ele era menor Agora ele tá bem grande Deixa eu chegar mais perto ali Ó Aquela antena ali também Ó, tá grande Essas duas antenas aqui Tão grandonas agora Ó Elas não eram tão grandes assim Tá Ahm... A piscina aqui não mudou nada Deixa eu ver o que mais que mudou aqui Embaixo dos bingolões Aí eu acho que é pra todos Que mudou Vocês lembram que ele era diferente Agora você consegue ver de longe Se tem alguém embaixo dele ou não Tá vendo? Ó Isso aqui eu achei Legal e não legal, né mano? Ó aí como ficou Embaixo E agora ó Ele é aberto Então não tem mais como você cair Em cima do bingolão Tá vendo? Você vai cair Vai cair direto A mesma que você acerte Eu acho que a bordinha dele Talvez Eu não tentei ainda, né? Tem essa casinha aqui, ó E também tem essa fuleiragem aqui Que eu acho que seria um elevador Ou algo assim, ó Porque, ó Tem uma plataforma ali E tem um comando aqui Só que não dá de fazer nada Nesse comando, tá? Quem sabe futuramente Eles implementem aqui um Uma plataforma Pra você apertar um botão ali E descer aquilo ali, né? Isso eu achei legal Então o bingolão Acabou o negócio De cair em cima do bingolão Agora ele é Tem um buraco Vamos pra... Deixa eu ver pra onde Que nós vamos Bem, essas são as duas principais Novidades que eu vi aqui, tá? Outra coisa agora Já é em questão do jogo Né? Quando você pega Algo que melhora A sua arma Por exemplo Eu vou tirar a boca E vou tirar A empunhadura Vocês vão prestar atenção Deixa eu vir aqui Tirar mais... Eu vi uma coisa aqui Vou tirar isso E isso Vocês vão notar agora Aqui na minha arma Aqui, ó No íconezinho da arma Ó quando eu pegar Ó lá, ó Aparece que ela foi Pupada, né? Que ela foi melhorada, tá? Toda vez que você pega Alguma melhoria pra arma Ela aparece ali Aquela animaçãozinha Achei bem da hora Eu percebi agora há pouco Jogando Não tinha notado ainda A mochila Tá igual Né? Mesma coisa ainda Nas configurações Aqui dentro Durante o jogo Ó Eu já reportei Esse bug aqui Tá vendo? Que tá Montuado aqui Não dá de saber o que que é Na coleta automática Tá ok No som Tá a mesma coisa ainda A acessibilidade É a mesma coisa Beleza? Nos controles Tem aqui o HUD personalizado Só que eu tô usando O meu HUD personalizado, né? Mas ainda dá de mover Isso aqui Que é o nome das pessoas Que matam e tal As indicações Você ainda consegue mexer E também no MS Lá Você pode colocar Esse sinalzinho de MS Onde você quiser Isso eu achei legal Isso aqui já tem No servidor atual Que a gente tá jogando Né? Já tem essas alterações Vamos mais aqui, galera Conforme eu for andando aqui Eu não tô trocando com ninguém Porque eu tô tentando mostrar Pra vocês o mapa, tá? Nossa Um cocumelo rei aqui, ó Vou pegar ele, né? Então por isso que eu não tô trocando ainda Porque eu quero só mostrar As diferenças Principais diferenças Falta ainda ver Lá em Centosa Né? Que é o lugar que cai bastante gente Bimazaki É... Observatório Que eu ainda não vi Entendeu? Então por isso que eu não Não fui lá ainda ver Essas alterações que tem Aqui em... Em... Poshinok Não teve Aparentemente Nenhuma alteração, tá? Outra alteração Que eu notei É na tirolesa Não aqui Na estrutura dela Mas quando você pega a tirolesa Essa mãozinha aqui Esse carretel aqui Deu uma melhorada, tá? Isso aqui era um gráfico mais... Mais complicado E agora tá mais bonitinho Opa! Tem um cara ali Eu tô sem... Eu acho que eu vi um carinha ali, hein? Tô sem gelo, cara Era assim, ó Eu não falei que tinha um carinha ali? Pior que eu tô sem gelo Não tem nem como eu chegar lá, hein? É boot Eu acho que é boot Tomara que seja boot Porque dessa trocação assim É trocação de boot Vou pegar aqui Por dentro Eu vou com a granadinha aqui na mão Não consegui pular a janela, cara Cadê? Ah, tá aqui Foi na granada Beleza Tem um carro ali parado ali no meio do nada, mano Não vou lá, não Vou pegar por aqui Eu tava sem mira, né? Agora melhorou já Uma 2x já resolve aqui alguma coisa Muito bem O Álvaro, ele tem a habilidade da mina, né, velho? Qualquer explosivo na mão dele, velho Tudo fica com dano aumentado Tem 11 vivos Vamos procurar Tentar fazer o bui aqui, velho Não, ali foi onde eu coloquei A mina, doido Vamos ver se eles tiraram o bugzinho daqui, ó Que não tiraram Tiraram ainda não Ui, mano Gelei agora com a mina ali O que era a minha O cara é alguém que tinha colocado a minha mina ali O drone foi ativado Beleza Vamos atrás Peek Não mudou Aparentemente parece que não mudou nada Olha, lá é player Lá é player Como eu tô ouro Ouro 2, eu acho, mano Então aqui é boot em cima de boot, né? Mas como eu disse Eu queria mais era mostrar pra vocês aqui Como é que tava o mapa Então por isso que eu não fui atrás de matar De fazer kill, não, mano Eu queria só mostrar o mapa pra vocês Olha o cara de carrinho aqui Ah não, velho Travou aqui Não consegui atirar, não Bugou os tiros, velho Vou deixar ele rushar Morri Ah, ó Outra coisa Quando você morre acontece isso aí, ó A tela fica preta Entendeu? Fica preta e branca E você depois volta Legal, mano Vacilei ali Like Jogou bem pra caramba Vacilei Fui de abertada ali Vacilei Mas é isso aí, galera Então essas são as principais mudanças ali De purgatório Beleza? Comenta aí o que você achou De purgatório não, mano De bermuda Comenta aí o que você achou, tá beleza? Vou ficando por aqui Eu sou Marcela Pontes E depois eu venho trazendo mais vídeo ainda Sobre o servidor avançado, ok? E essa é uma série do servidor avançado, né? Então vou pôr todos os vídeos ali bacaninha Se você assistir até aqui Você vai ver aí do lado aí Que vai ter mais vídeos pra você assistir, beleza? Opa, tirei de tela cheia Eu vou ler o meu patch Quer ver o que eu ganhei? Olha, ganhei o patch Reivindicar aqui a Paloma Equipe rápido Belezura Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!